Um sentimento de um medo, abandono, eu acho que ela estava segurando alguma coisa para não sujar os pés, ela estava numa trilha ali. Você continua descalça? Não, é um calçado diferente, um calçado feio, um calçado simples. É uma roupa pobre. Vestida dessa maneira, nesse lugar, você está indo ou está voltando de algum lugar? Está indo. Então, você está indo. Eu vou contar de 1 até 3 para que você chegue aí no destino para onde você está indo. Vamos lá, aí você vai me contar onde é. 1, chegando no destino agora. 2, 3. Onde você está agora? É uma vila, é um centro, é um centro, assim, tem movimento, tem paralelipípedo. E da onde você está? Você avista algum tipo de moradia, alguma coisa que te chama a atenção? Tem, tem, tem várias casinhas, várias portinhas. Eu não moro aqui, eu só estou passando aqui para fazer alguma coisa. Mas, amor, o que você foi fazer aí? Acho que eu fui buscar alguma coisa. Faz parte, eu tenho que, às vezes, buscar alguma coisa ali. Eu sou nova, uns 15 anos, acho, 16. Bom, vou contar de 1 até 3 para você chegar no local do que você foi buscar aí, para a gente saber o que é que você foi buscar. Então, vamos lá. 1, chegando no local agora. 2, 3. Onde você está agora? É um armazém, acho que eu fui comprar alguma coisa, alguma coisa de alimento, eu acho. Alguma coisa de alimento. Você foi comprar o alimento aí, esse alimento é só para você ou é para mais pessoas? Para todo mundo de casa. Então, agora, nós vamos dar uma avançadinha no tempo, você já compra as suas coisas e eu vou contar de 1 até 3 e você vai estar chegando aí na sua casa, para onde você vai levar esses mantimentos, para as pessoas lá. Vamos lá. 1, chegando de volta na sua casa agora. 2, 3. Onde você está agora? A casa é mais afastada, é uma caminhada de onde eu estava, é uma casa, uma roça assim, eu não estou acostumada com isso. É uma casa, é uma casa com piso de terra fora, né? Uma casa bem simples, bem simples. E quem mora nessa casa? Você mais com quem? Mãe, pai, tem mais gente, tem uma criança, não sei quem é essa criança. Você olhando para essa criança, você gosta dela? Eu gosto, acho que deve ser um irmão, um irmãozinho. Você e esse, mas depois de 15 anos e a sua mãe teve outro bebê então? Não, ele não é bebê, ele tem uns 5, 6 anos. Então, é seu irmão? É, é meu irmão. E do pai e da mãe, você gosta? Eu gosto também, eu não acho que eu tenho que ir embora. Eu já estou grande aqui, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir sozinha. Ah, então é costume aí onde você está que com essa idade já tem que ir embora. Ah, eu tenho que ir. E você está triste por causa disso, você não sabe nem para onde vai. Não. Tá com medo? Eu estou. Mas aí, os seus pais já que falam que você tem que ir embora, como é que isso acontece? Acho que eles querem, já que eu acerte a minha vida assim, que eu tenha alguém que eu case. É que você casa então. É. Mas você gostaria de ficar com eles mais um pouco? Eu, eu queria, eu gosto tanto, eu tô. Eu não sei quem é que eles querem que eu vá embora, não sei quem é. Você, em relação ao seu irmão, você acha que eles te tratam de maneira diferente? Acho que é um pouco diferente, não sei se é porque ele é criança. E você sente falta do carinho da sua mãe ou do seu pai? Eu gosto deles, mas eu tenho uma distância. Você chega a pensar que eles não sejam seus pais verdadeiros? Não. Não. Mas por que essa distância então? Ai, não tem muita conversa, não tem muito carinho assim. É muito trabalho que tem aqui, é só gente. Tem que fazer tudo. Tem, é muito, tem os bichos para cuidar, é pequeno, mas é muita coisa, sabe? É muita coisa. Eu fico com o meu irmão mais tempo, eles ficam mais na lida, mas ele já tá ficando, não é maiorzinho, já tá ficando independente, é por isso que eles acham que eu já posso ir embora. Você cuidou dele desde criancinha, desde bebê? É, eu gosto dele. E agora eles acham que você tem que ir embora, né? É. Tem mais alguma coisa que você queira contar aí ou posso avançar? Pode avançar. Onde você está agora? Saí daquela casa, eu tô numa outra casa, melhor, eu tô com uma roupa melhor, eu tô numa casa melhor, o chão, o chão parece madeira, já é melhor, uma casa bem melhor do que aquela, aquela casa, eu acho que era tipo de saber, essa casa não, essa casa é mais resistente. Essa casa é sua, você construiu família, casou, o que aconteceu? Eu tô casada. É perto ou é longe onde moram seus pais? É longe. Então você não vê mais ele? Não, eu sinto falta, outra realidade agora que eu tenho. Esse seu companheiro, você gosta dele? Eu tô acostumada com ele só. Me trata com respeito. Ele queria uma mulher só. Ele queria uma esposa. Ele queria uma pessoa pra dar filho pra ele. Não tem um sentimento maior nisso. Eu fui empurrada pra ele. Eu não conhecia ele, eu não queria sair de casa. Eu tinha medo ainda. Mas ele é bom pra mim. Ele deve ser uns 15 anos mais velho. Tem filhos? Não tô vendo filhos aí. Ele quer ter filhos? Eu quero, ele quer. Onde você está agora? Eu continuo na mesma casa. Meu marido. Eu tenho filho agora. Eu tenho um menino. Eu queria muito meu filho. Eu cuido muito bem dele. Eu distraio meu tempo. Eu tô muito melhor agora. Porque eu tenho meu filho. E eu acho que meu marido tá mais tranquilo também comigo. Porque agora eu consegui dar um filho pra ele. É um filho homem. Ele tá mais... Mais feliz comigo, eu acho. Eu tô bem. Eu tô melhor agora que eu consegui ter meu filho. Só faço isso. Eu só cuido da casa. Do meu filho. Das coisas pro meu marido. Da roupa. Ele trabalha bastante. Eu tô acessando essa casa. Tô vendo cômodos. Ele é grande. Essa casa, acho que meu marido morava na casa antes já. Ele é tão fechado. Eu acho que ele tá bem. Você sente solidão? Eu sinto. Ele não... Ele não... Divide muito as coisas comigo. Ele... Ele é também um pouco distante. Ele sai mais. Ele faz coisas. Às vezes eu... Eu fico em casa. Ele quase não deixa eu sair. Ele não deixa eu ficar indo pra rua. Ele... Ele deixa eu sair só quando eu tô com ele. Ele não... Não gosta que eu vá pra rua sozinha. Ele não me deixa, por exemplo, ir lá no armazém que nem eu ia antes. Quando eu morava com os meus pais, ele não deixa. Eu quase não recebo visita. Quando venha... São parentes dele. A casa não é assim na cidade. É mais afastada. Eu... Eu fico muito sozinha aqui. Eu sinto falta. Eu queria saber do meu irmão. Mas eu tô feliz que eu tenho meu filho agora. Eu quero engravidar de novo. Ele... Ele quer uma família grande. Tem mais alguma coisa que você queira dizer ou vamos caminhar em frente? Vamos caminhar em frente. Então agora eu vou contar de um até dez. Vamos passar dez anos. Você vai lembrar de tudo e vai lhe dizer tudo o que aconteceu. Vamos lá. Um... Onde você está agora? Eu tô na casa. Eu tenho três filhos. Tenho dois meninos. Eu tenho uma menina. Tá tudo bem com eles. E com você também? Eu acho que meu marido já não tá tão bem assim. Ele tá mais velho. Mas ele continua teimoso. Continua trabalhando. Continua teimoso. Continua distante. Ele não me deixa fazer muita coisa. Não me continua deixando sair. Meu filho mais velho tem mais liberdade que eu. Ele é só um menino, só um garoto. Mas ele tem mais liberdade do que eu. Acho que ele confia mais no menino do que em mim. Não tem presa. Então continua tudo igual. A tua vida não mudou muito. Além dos filhos, tudo igual. Eu sei que meus pais não estão mais aqui. Eles já partiram. Eu quase não tenho contato com meu irmão. Eu fico angustiada. Porque daqui a pouco meus filhos vão crescer. E eu vou ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. Ele não me deixa fazer nada. Eu não sei fazer muita coisa. Eu tô sempre presa. Eu tô sempre aqui presa nessa casa. Ele gosta disso. Ele me mantém assim. Ele... Não sei. Ele tem medo. Não sei do que, mas ele me mantém tão presa. Acho que essa diferença da idade... Não sei. Eu sei que eu tô aqui presa. Ele não... Não conversa muito comigo. Ele me mantém assim. Eu... Eu aceito. Eu tento agradar. E... É assim. A gente tenta se respeitar. E é assim que a gente vive. Eu... Eu... Eu me sinto... Tão... Vazia pros meus filhos as vezes. Eu queria ensinar mais coisas. Eu não sei muito o que ensinar. Eu não tenho muito. Eu não tenho... Eu não tenho educação. Eu não tive educação. Eu não... Eu sei cuidar da casa. Eu não sei cuidar do Mortinha. Tive... Uma orientação simples. Não tive muito contato. Com as coisas lá fora. E é assim que meu marido quer que eu fique. E eu... Eu vejo que meus filhos... Os... Meus meninos... Já vão pra escola. Mas... O menino maior... Ele já... Tá vendo. Tendo mais contato com o mundo. Eu não sei o que que é isso. E ele te respeita? Esse seu filho mais velho? Me respeita. Mas eu tenho medo de ser uma ignorante pra ele. Porque... Eu não sei muita coisa. Você tem receio que ele sinta vergonha de você? Eu tenho. Meu filho... Eu só conheço o meu ondinho aqui dentro da minha casa. Eu... Eu sinto que meu filho tá se afastando um pouco de mim. Porque agora... Ele como... Ele vai... Pra escola. Ele já vai pra escola sozinho. Já leva o irmão. E aí... Ele faz as coisas. Muitas coisas. Meu marido deixa ele fazer. Ele pode... Ele pode sair. Ele pode... Ir pra venda. Ele pode... Mas eu não posso. E aí eles acabam tendo mais contato. Eu fico ali. Em casa. Eu fico ali. Na cozinha. Eu fico costurando. Eu fico fazendo as coisas. Ainda bem que a menina ainda é pequena. Ainda bem que a menina... Me toma bastante tempo ainda. Ainda te faz companhia, né? É. Você tá mais velha? Eu tô. Eu tô bem. Comparada com o meu marido, eu tô bem. Ele tá... Eu sinto que ele já não tá tão bem. Eu sinto que ele... Que ele envelheceu bastante. Eu sei que eu envelheci também. Mas... Ele... Ele... Eu... Eu tenho medo também que ele vá embora. Me deixa aqui sozinha porque eu não sei o que fazer. Eu não quero que ele vá embora. Eu tenho medo de perder ele. Perder no caso dele ir embora ou no caso dele morrer? Ele morrer. Ele não... Ele não me deixa. Ele... Ele... É... Um homem... Cheio de tradição. A gente... Vai... Na igreja... Ele segue tudo à risca. Ele não... Não me deixaria. Eu faço tudo o que ele quer. Cuido da casa, da família. Eu faço tudo. Eu não contrario ele. Não faço nada. Nada, nada. Eu nem... Nem olho... Um olhar... Com dúvida ou questionamento pra ele. Eu... Eu baixo a cabeça. E faço o que ele quer. Podemos ir em frente então? Pra ver como é que vai ficar isso? Podemos. Eu vou contar de 1 até 10. Vão se passar 10 anos. Você vai se lembrar de tudo e vai me contar. Onde você está agora? Ai... Ai... Eu tô na casa. Eu tô... Eu tô na casa. Eu tô... Eu não tenho mais o meu marido. Eu... Ele faleceu. Eu... Eu me sinto sozinha. Eu não pensei que eu ia sentir tanta falta dele. Eu não pensei que eu ia sentir tanta falta dele. Só agora eu percebi que o meu marido. Ai... Meus filhos. Meus filhos também. A minha menina é uma moça. Uma moça muito bonita. Eu tentei fazer com que ela aprendesse muito mais do que eu. Ela... Ela sabe muito mais do que eu. Ela não vai ser uma... Uma... Uma mulher presa sem saber nada da vida. Eu tô preparando a minha filha. Pra ela saber mais. Meu menino mais velho. Meu menino mais velho vai casar. Ele vai continuar morando aqui nessa casa. Essa casa é grande. O outro menino também tá bem. Mas ele não vai ficar aqui. Ele logo vai viajar. Ele não... Ele não é tão apegado aqui a gente. Ele é diferente. Ele quer ganhar o mundo. Eu deixo porque... Porque é bom. Eu também queria conhecer mais do mundo. Ele tá preparado. Eu... Mas eu tenho medo de ficar... Sei lá... Sem função aqui. Agora que meu filho vai casar. Eu tô bem mais velha. Eu tô... Eu tô... Fragilizada. Depois que meu marido... Foi... Foi embora. Eu comecei a ter dores. Eu comecei... A sentir coisas que eu não sentia antes. Uma dor no peito. Uma dor no peito. Dificuldade pra... Pra respirar, às vezes. Uma tontura, um cansaço. Mas eu continuo fazendo todas essas coisas aqui. Eu continuo fazendo tudo. Eu ensinei a minha filha pra ela saber. Porque ela precisa aprender. Mas... Eu procuro fazer mais coisas. Porque eu quero... Eu quero que ela fique lendo. Eu quero que ela... Que ela tenha outras oportunidades. Mas... É só essa angústia de ter perdido o meu marido. Às vezes eu fico pensando se eu dei o valor pra ele que ele merecia. Mas ele não me dava a chance de chegar perto dele. Ele era tão distante. Eu me alimento. Mas... Eu não tenho mais... Tanto prazer como eu tinha antes. Eu... Eu perdi um pouco desse prazer. Quando... Perdi meu marido. E agora... Agora que meu marido... Que o filho tá casando... Também... Eu fiquei um pouco triste. Eu sei que ele tem que casar. Mas... Eu tenho medo de... De... De deixar de ser importante pra ele. Eu... É o meu primeiro filho. Eu... Eu fiquei muito tempo só com ele. Eu... Eu... Sou muito apegada a ele. Mas eu também. Podemos ir em frente? Podemos. Vou contar de um até dez. Vamos passar mais dez anos. Você vai se lembrar de tudo. E vamos ver como ficou. Vamos lá. Onde você está agora? É uma outra casa. A gente saiu daquela casa. Eu moro com meu filho mais velho. Com minha nora. Com os meus netos. A gente está numa casa agora. Que é mais... Assim... É na cidade agora. Uma casa boa. Meu filho também. Mas eu não gosto dessa casa. Eu gostava da minha casinha. Eu não queria sair de lá. Mas... Meu filho falou que a casa estava velha. Já estava cheia de problema. Era longe. E agora eu só... Só sou... Alguém que ele carrega. Então eu sou obrigada a ficar quieta, né? Eu estou bem velha. Bem velha. Sinto dores no corpo. Sinto dores nas costas. Eu ajudo um pouco mais na cozinha. Já não aguento mais limpar. Fazer uma coisa mais pesada. Eu não aguento. Eu tenho muita dor nas costas. Eu ajudo um pouco a olhar as crianças. Mas eu já não estou conseguindo muita coisa. Eu estou... Eu estou bem velha. Eu estou bem velha. Eu nem me reconheço. Eu sinto saudade da minha filha. Ela casou. Ela está bem. Ela está vivendo a vida dela. Meu outro filho está longe. Ele está bem. Às vezes ele manda notícia. Mas ele está longe. Eu sinto falta dele. Mas eu queria ter minha menina mais perto. Você sente solidão? Eu sinto. A minha nora não gosta de mim. Ela não quer saber de mim. Ela quer que eu vá embora logo. Eu sou um estorvo na casa. Ela quer ter o espaço dela. E dos netos você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Me lembro bastante do tempo que eu cuidava dos meus filhos. É muito bom lembrar disso. Quando eu ficava na minha casinha. Eu sinto falta da minha casa também. Foi muitos anos lá dentro. É difícil sair daquela casa. Foi tão difícil. Eu acho que eu perdi tanto da minha saúde. Quando eu tive que me mudar para cá. Eu sinto falta. Eu conhecia cada pedacinho daquela casa. Agora eu fico aqui. Um quartinho pequeno a partir do tempo. Que você vai viver ainda muito tempo? Não. Não. Estou indo embora. Estou fraca. Eu nem faço questão de comer direito. Eu já não quero mais ficar aqui também. Então agora eu vou contar de um até três. E vamos caminhar para o momento exato da sua morte nessa vida. Vamos lá ver isso. Como está agora? Eu fui tranquilo. Foi. Você viu seu corpo? Estou vendo aquela cadeira dentro do quarto. Estava no quarto sozinha. Olhando para o seu corpo aí. Qual a reflexão que você faz dessa vida? O que é que você fez? O que não faria? O que não fez? O que faria? O que você reflete? Eu fui muito submissa. Eu fui. Eu tinha talvez que ter tentado dialogar mais com meu marido. Tentado conquistar, abrir mais um espaço para mim. Eu não fiz. Era a condição que era me dada, era imposta. Eu sentava, ficava quieta e pronto. Eu não questionava nada. Eu nem sabia questionar nada. Eu fiz o que eu podia fazer. Mas quando meu marido morreu, eu perguntei muito para mim. Porque eu achei que podia ter feito o melhor para ele. Eu acho que podia ter tido mais carinho, mais amor. Era só respeito, amizade. Eu acho que foi depois que meu marido morreu que eu percebi o quanto foi submissa, o quanto eu fui acomodada. Mas eu tentei fazer um pouco diferente para os meus filhos, para minha filha principalmente. Era bem diferente de mim. Eu acho que eu fiz o que eu pude. Esse é o entendimento que você tem que ter. Você fez o que naquele momento você achou que era importante fazer e o que dava para ser feito. Você entende isso? Eu entendo. Você entende que tudo que aconteceu aí nessa vida aconteceu aí e que você não precisa mais repetir isso em vida nenhuma. Ou seja, amor não é relacionado com dor. Não quer dizer que as pessoas vão embora. É o ciclo normal da vida. Estar comigo e depois ir e vir e assim é o ciclo normal de todos nós. O que está hoje comigo, se é filho, amanhã vai para outro lugar e tal. Então isso é normal. Então não é abandono. Você entende que não é abandono? É um ciclo natural da vida? É. A gente não pode ser assim tão apegado às coisas, nem à família, nem à casa. Porque tudo é transitório. Os mais apegados acabam tendo mais dificuldade para deixar as coisas ir e fluir. O fato de você ter tido muita dor nas costas, ter cansado, também foi aí que aconteceu. Você entende? Eu entendo. Agora eu entendo. E essa dor vai ficar aí. Você não precisa mais trazer para a tua vida atual, nem para as próximas, se houver. Isso está cortado agora porque você liberou e você entendeu que é uma dor que você teve aí e que está refletindo até hoje porque você também não conseguiu liberar. Deixa lá, tá? Tá. E aí você se torna agora, a partir de agora, uma pessoa mais segura porque você é insegura porque você foi moldada por esse marido, não teve personalidade própria e vem repercutindo isso, nessa insegurança. E achando que se você não se moldar as pessoas do jeito que elas querem, elas não vão ficar. E isso não é verdade. Entende? É uma coisa que você criou na tua cabeça. Você entende? Entendo. E que não é assim. Que você é uma pessoa agradável, uma pessoa bonita, uma pessoa magra, uma pessoa que qualquer um que vai olhar vai gostar. que você não precisa buscar a compensação na comida, para se autoagradar, porque as pessoas gostam de você. Mas você precisa aceitar esse amor. Você entende isso? Eu entendo. Então, agora, você vai ser uma outra pessoa renascida, deixando tudo o que aconteceu nessa vida aí, porque nunca mais vai acontecer. Você foi aí, a tua vida é outra agora, completamente dentro da segurança, da saúde, da alegria, do equilíbrio de viver. Tá preparada? Estou. Então, diga, eu me perdoo. Eu me perdoo. E perdoo também todos aqueles que me fizeram mal nessa vida, de alguma maneira. E perdoo todos aqueles que me fizeram mal nessa vida, de alguma maneira. E se eu fiz mal a alguém, eu também peço perdão. E se eu fiz mal a alguém, eu também peço perdão. E que fique tudo aí. Então, agora, eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. Quando eu terminar, você vai esquecer completamente essa vida, deixando tudo aí, e vai ser encaminhada em direção à luz. A luz vem até você no 5. Vamos lá. 1, deixe tudo aí. Esqueça tudo. 2, veja a luz chegando até você. 3, olhe para a luz. 4, 5. Como está agora? Vê a luz? Veja. Essa luz, ela vai se transformar na sua frente, se personificar de uma forma que você conheça. Porque a luz, você ainda não saberia dizer quem ou o que está à sua frente. Então, no 3, vai ficar nítido e claro. Quem veio te receber aí? Vamos lá. 1, ficando nítido e claro quem está à sua frente. 2, 3. Como está agora? Percebe alguma presença? Eu percebo que uma moça, uma mulher com um semblante sereno, que um sorriso leve no rosto para me fazer segurança. Ela está toda de branco, parece uma coisa tipo um sare, toda de branco. Ela veio aí para te receber e também para te passar algumas orientações nesse nível dimensional, onde você recebe essas orientações dela e também vai poder perguntar sobre a sua vida atual. Olhando no olho dela, porque a conversa é telepática, veja o que ela diz para você. Por que ela veio te receber? O que ela tem para te dizer? Eu também sou uma pessoa de luz, eu estou vendo luz, está tudo muito claro ao nosso redor. A luz, a luz está dentro de nós e a gente com medo, com insegurança, com energias negativas, a gente esconde a luz. Mas a luz está dentro de nós, é preciso constantemente se regrar de pessoas positivas, de palavras positivas, de coisas positivas para deixar florar a luz dentro de você. A luz, a luz dentro de você, te deixa forte, a luz te dá a segurança que está perdida aí dentro de você. Essa luz, ela vai te dar uma sensação de paz, de calor, de imensidão, você vai se sentir completa com a luz. Mas é, é tanta coisa aí fora que contempla o negativo para apagar essa luz. Mas a luz está presente em você, está presente em todo mundo. Você tem um trabalho bonito. Você tem que procurar essa luz em você em primeiro lugar e tentar encontrar a luz nas pessoas. Mostrar para as pessoas que elas também tem luz. Todo mundo é feito de luz. Todo mundo tem luz. Essa luz, a gente vai ser só luz um dia, só dessa luz. Tem luz, tem vários tons de luz, mas a gente é feito de luz. Você pode perguntar para elas sobre a sua vida aqui no plano físico da matéria, as coisas que você tem dúvida? Eu quero entender o porquê que eu ainda tenho esse medo todo. Eu quero perder esse medo. São muitas conexões, são muitos elos. A gente precisa encontrar tantas pessoas numa única vida. E aí, às vezes tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Você teve que resgatar essa conexão a alguma coisa que você precisava ainda com aquela pessoa. Uma história ainda que para você foi curta, mas para ela não. Você só soube da história agora. Para você a história foi curta. A história não tem muito o que acrescentar. Mas para ela a história se arrastou por muito tempo. A história foi longa para ela. Mas teve que ser assim. E você tinha que estar nesse núcleo onde você está, onde você tem muita coisa ainda para resgatar. Essa sua família, você teve que entrar assim. E teve que ser esse motivo também diferente. Para as aceitações. Para haver perdões. Para haver compreensões. Teve que ser assim. Só isso. Só isso que você precisa saber. E você perdoa sua mãe biológica? Eu perdoo. Eu perdoo porque eu sei que eu preciso estar aqui. Eu tenho algumas dificuldades com minha família, mas eu amo minha família. Eu gosto de estar aqui. E o medo de dirigir, por que? Eu quero saber também por que desse medo. Eu quero me desvencilhar desse medo. Se houve alguma causa, nós vamos ter que ver em outra sessão. Porque essa eu já não posso mais manter você. Isso. Já teve outros acidentes. Também em outras vidas. Esse acidente pequeno também, carrinho. Acidente de carro. Associação do carro com acidente. Associação do carro com perigo. E também a questão do ato de dirigir. Dirigir significa dar o comando de seguir em frente. Tomar seu... Que é o que você não teve na vida passada. Que levou a sua vida para outra pessoa. E dirigir é estar no comando da própria vida. Na hora que você dominar isso, você vai dirigir normalmente. Então é tudo isso junto que está associado a esse medo. Você cresceu independente. Você está numa outra sociedade. Você está num outro milênio. Você pode seguir em frente. Você tem que seguir em frente. Abasteça-se de luz. Em frente. Tenha as outras coisas tão lá para trás. Alimente-se da luz. Deixa sempre essa luz acesa. Sempre, sempre, sempre. Lembra todo dia. Eu sou luz. E quando a gente está na luz, a gente está forte. Quando a gente está com essa luz fraca, se apagando, o medo domina a gente. Lembra disso. Lembra disso. Fica na luz. E procura a luz nas outras pessoas. Você tem que, você tem que fazer esse trabalho de também despertar a luz. Agora, com toda essa consciência, vai ficar mais fácil liberado esse passado que te mantinha na insegurança e no medo. Também vai tudo entrar dentro de um equilíbrio agora e você vai conseguir mais facilmente comandar sua própria vida e também cumprir o que você veio aqui fazer. Verdade? É verdade. Então, se despeça dela e aí eu vou fazer a contagem regressiva para você voltar lá na praia. Tudo bem? Tudo bem. De 5 para 1, no 1, você volta na praia. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Onde você está agora? Na praia. Agora, eu vou contar de 5 para 1. Você vai voltar à realidade atual do seu corpo físico no 1. Vai abrir o...